Eu, Alex Sardin, recebo filiária por minha esposa, comendo-se esse é um, a majestade, a alegria e a tristeza, a saúde e a abenço, todos os dias, a nossa vida. Eu, Alex Sardin, recebo filiária por minha esposa, comendo-se esse é um, a majestade, a alegria e a tristeza, a saúde e a abenço, todos os dias, a nossa vida. Deus confirme esse compromisso de manifestar-se perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém se pare, que Deus o livre, amém. Então, como sinal, esta união de vocês, para nós que vocês receberem as alianças, para vocês trocarem a divina da comunidade. O casamento de Alexandre Giuliani, eles já aceitaram um ou outro, fizeram o juramento, e agora vem a entrega das alianças, né, de momento especial. O casamento aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, neste sábado 8 de julho de 2017. O casamento aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, neste sábado 8 de julho de 2017. A Catedral Sagrado Coração de Jesus, neste sábado 8 de julho de 2017. É a chegada das alianças para os noivos, um momento muito especial que entretém toda a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Estas alianças... 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 Amém. Vamos passar por agora. Então, nesse primeiro vídeo, nós todos queremos participar. Né? Então, vocês podem se deixar. Aplausos. Vamos a levar a Deus como foi. Eu não vou ter agora o que é a risada das discussões e com os tempos. Música Onde me estás? Onde eu vejo o fio? Me convence como faz. Não é bem assim. Se me senso me faz. Se você me ensina. E se ver, eu posso agradecer.